Os filhos de Azaf, Eman e Gedutum são designados para o Ministério da Profecia, com arpas, alaudes e símbolos, o Ministério da Música. Por sua vez, os músicos qualificados são divididos em 24 grupos de trabalho no Templo do Senhor. Nos serviços do Templo, os cantores tinham um papel muito, mas muito importante. Eles deveriam profetizar, eles deveriam expressar ações de graças e louvores ao Deus Todo-Poderoso. Nas igrejas de hoje, o Ministério da Música é também muito, mas muito importante. Os cantores e cantoras devem portar-se como autênticos mensageiros de Deus, buscando sempre louvar e exaltar a Deus. Na igreja, a música não é um entretenimento e muito menos show de estrelas, não. A música é um sagrado ministério. Por isso, amigo e amiga, ore e colabore para que a música e os músicos e sua igreja cumpram cabalmente o seu papel de ministros do louvor. Desfrute do cuidado das bênçãos de Deus, sua família, você e o seu trabalho. Desfrute do cuidado do cuidado dos outros 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 Legenda Adriana Zanotto